Oi, Pinguim. Estou aqui para falar um pouco de ti. É muito fácil falar de ti, porque se hoje eu sou um professor universitário, um professor conhecido, se eu sou o que sou, eu devo muito a ti, né, Pinguim? Foi tu que me botou no caminho certo, tu que me tirou do lado negro, da força, né, Darth Vader? Pois então, eu espero que tua vida seja o melhor possível, porque tu merece, tu é a melhor esposa do mundo e tenho certeza que tu é a melhor diretora do mundo, porque tu passa a tua vida toda se preocupando com as crianças. Parabéns pelo teu dia, aliás, parabéns para o nosso dia, porque eu estou de aniversário também hoje, né? Então, um super beijo para ti. Um abraço, céu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí